No vídeo de hoje, nós vamos... Casar! Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu trouxe quem? O Sandin Blocks, pessoal! Sandin Blocks já está aqui na área, gente, porque hoje a gente vai casar no Brookhaven! Mas antes, Sandin Blocks, eu vou ter que transformar você. Pra você entrar no canal, você só pode entrar se estiver com o fone. Eu não estava sabendo. E pra isso, eu trouxe o meu segundo fone de gatinho pro Sandin Blocks já ficar bem bonita. Bem bonita. Eu não estava sabendo disso. Ficou legal? Ficou bom? Você não me comunicou isso antes. Gente, quem gostou do fone de gatinho? Deixa o like. Bateu aqui, bateu o gatinho com o gatinho. Capesca a cabeça. Gente, seguinte, mas antes de vocês verem o casamento assim do ano, vocês já tem que se inscrever no canal. E o quê? E deixar like e também ativar o sininho de notificação, pessoal. E aí, galera, seguinte, eu e o Sandin Blocks já estamos aqui no Brookhaven. Ó, o Sandin Blocks já está com o telefone ali. E eu estou aqui na tela do computador. Sandin Blocks, hoje a gente vai casar. Você está animado, vida? Uhul! Ele está animado. Gente, ele falou comigo. Antes de tudo, a gente precisa ter uma casa pra gente ficar lá, pra gente ajeitar as coisas. Uma casa bem grande. Pra quando você me irritar, eu fique do outro lado da casa. É isso, era uma casa pra gente se arrumar. Pra se arrumar. Era a próxima coisa que eu ia dizer. Era a próxima coisa que eu ia dizer. Eu não entendi isso, gente. Então vamos começar o vídeo. Gente, seguinte, vamos primeiro, vou colocar aqui. Como é o nosso casamento, vamos colocar um carro branco. né? Eu acho que um carro branco... Eu estava pensando já em um carro específico. Qual? Na limusine. Na limusine. Você dirige, você é o motorista. Você é bem bonitinho. Tá, pagando bem, né? Eu vou ser motorista. Ó, eu vou colocar aqui o branco. E você dirige. Eu sou a noiva. Então a noiva fica aqui, ó. Meu Deus do céu. Isso. E vamos pra uma casa perto da igreja. Que aí já vai estar perto ali. A gente monta uma decoraçãozinha. Olha, gente, também aqui, ó. Eu estou adorando ficar aqui sem divulgação. Eu acho que eu adorei esse negócio assim, sabe? Eu estou sentindo que você é meu motorista particular. Não é bem assim. Então eu já vou parar aqui nessa casa aqui pra gente ficar bem diferente. É, eu acho que a casa 22 é perfeita. Ó, bom que é a nossa idade, né? 22. É verdade. Ai, gente, pra quem não sabia, a gente tem 22, ó. Ela tem cara de 40, mas ela tem 22 anos, gente. Tem, tem, tem. Que boca. Brincadeira, gente. Brincadeira. Gente, vamos colocar uma casa toda branca pra ficar bem, assim, bonita. E eu acho que eu vou colocar essa casa aqui. O que você acha? Olha na minha tela. Tá bom, cadê? Pode ser, pode ser. E a gente coloca ela branca, bem bonita. Eu acho que vai ficar legal, hein? Tá. Ela não é meio branca aqui, baby. Hã? Ela já tá branca. É, então, por isso. Aí agora eu só vou colocar mais branco ainda. Mas não tem lugar pra limousine. Eu vou ter que parar aqui em frente. Ah, não, não tem problema. Eu vou colocar ela mais branca do que ela já é. A gente tá bem longe da igreja, sabe? Ai, gente, a gente vai ficar muito chique. A gente vai preparar a igreja. A gente vai preparar tudo. Preparar nossos lookzinhos, porque não dá pra ver com o baby cada um desse jeito, né? Toda capinguinha. Não dá, né, pessoal? Capinguinha é você. Tô brincando. Gente, vamos lá. Deixa eu dar permissão aqui ou bani. O que que eu faço, gente? Eu bano no Sandbloc? Dá permissão. Colega de quarto. Aí, agora sim. Eu ia te bani? Eu acho que bani é melhor. Não, não é, não. Gente, é o seguinte. Agora a gente já tá aqui. E é o seguinte, Sandbloc. Daqui a pouco a gente vai lá pra igreja pra gente... Não, é melhor a gente ir pra igreja antes, né? E depois a gente vem com um bando. Pode ser. Se prepara pra gente ir pro casamento. Pode ser também. Então, você tem que me ajudar. Pega já os equipamentos aí na caixa. Quer dizer, vai na caixa. E vamos embora. A gente tá aqui na igreja, gente. Ó, vamos indo pra igreja agora pra gente ajeitar pra ficar muito bonito, gente. Sério, porque a gente vai... Olha, eu pensei de fazer o seguinte, ó. A entrada desde aqui da frente. Que que é com a caixa aí com o baby? Não, Sandblocas. Não é essa caixa, não, os orelhas. É a outra caixa. Ó. Eu vou colocar uns balõezinhos aqui logo de início. Pra o quê? Pra já fazer a entrada da noiva. Eu achei chique. Eu achei muito bonito. Pra combinar, então, com o casamento eu já vou adicionando coisas aqui. Mas você tá colocando um tanque. É caso algum convidado chato chegue. Boa. Gostei. Partei. Eu achei que você não ia concordar, mas tudo bem. Que foi aquele parente chato. Meu Deus do céu, Vico Baby. A gente já... Tchau, tchau. Manda embora. Seguinte, vamos ver. Eu tô tentando ver aqui, gente. Um casamento precisa disso daqui, né, Vico Baby? Pra ser divertido. Tem. Não, mentira. Não pode não, Sandblocas. Não pode? Eu não posso jogar no meu casamento? Eu também achei que podia. Eu queria jogar Roblox no meu casamento. Eu também, mas eu acho que não dá. Ah, melhor não. Ai, melhor não, Sandblocas. Mas a ideia não foi tão ruim, viu? Tá bom. Vamos lá. Ó, seguinte, eu tô tentando colocar aqui umas coisas diferentes, sabe? Tipo, ai, olha isso aqui. Tipo, eu acho que ia ficar bem romântico, sabe? Tá bem romântico. Tipo, uma entrada. Você é a pessoa mais romântica desse mundo. Eu tô bem fofinho, tá? Tá bem legal. Ai, gente, eu achei fofinho. Qual nota vocês dão aí pra minha decoration? A minha decoration, senhores. Eu acho que tá legal. A gente tem que decorar lá dentro ainda. Mas seguinte... Olha o que eu tô fazendo. O que que tá fazendo? É a chama do amor. A chama do amor. Meu Deus, parece que alguém tou-tum-pum aqui. Foi você. Sempre querida pra ver com o baby, gente. Gente, seguinte, essa parte de dentro a gente tem que fazer um negócio bonito. Normalmente, sempre tem umas plantinhas assim, ó. Perto do negócio dos convidados. Você já viu? Ah, as flores. As flores do casamento. Aham, você já viu? Não sei se você tem uma flor em um casamento. Mas sempre tem, tipo, nesses pontos assim, ó. Tem as flores do casamento. Aham. Onde você foi aí? Ah, tá nas árvores, tá. Ó, você tem que me ajudar aí com a decoração. Ah, calma, calma, calma. O Sandblocas até agora não fez nada, gente. Gente, a decoração tá muito boa do Sandblocas. Meu Deus, um milho. Você falou que tinha que ter flor, planta? Não, eu não acredito, Sandblocas. Você falou planta. Você. Milho é uma plantação. Olha, eu vou falar com você, gente. Ele tá sendo péssimo. Mas vê que o baby não entende nada de moda, gente. Ó, coloquei uns corações pra ficar bem romântico. Porque a gente vai fazer aquele casamento do ano. Sandblocas. É legal também ter instrumento. Porque eles vão tocar. É, eu acho... Não vai ter ninguém, né, pra tocar. A bunda vai tocar forró. Não, eu acho que não é forró o certo. Não é forró, não? Não. Eu acho que tem que ser uma música clássica. É tipo assim... Se for na castela. Bumba! Ah, então tudo bem. Agora o nosso... Tá zero na igreja. Não é na castela. Não vai ser fim do brado. Só existe no avião. Tá pronto. Meu Deus do céu, que terror. Eu tô um pouco traumatizada. Ó, vamos colocar uma placa aqui? Não ultrapa... Para a gente colocar os felizes pra sempre. Ah, tá. Eu acho que é boa a ideia. Você não achou, não? Achei. Não é melhor colocar mais pra trás? Porque daí a gente vai ficar aqui em cima da placa? Ó, a gente fica aqui, na verdade. Nesse Sandblocas, a gente não fica ali em cima. Ah, não? Não, a gente fica aqui, ó. A gente tá fazendo até um ensaio aqui, galera. Ah, tá. Então, beleza. Eu acho que ficou bom. Ih, tem um esqueleto ali, Fico Bebe. Ah, tinha sido eu. É lógico que nesse Sandblocas você dá cada ideia também. Ó, vou colocar esse tapetinho aqui. Sapete? Tapete na igreja. Eu acho que não combina, né? Não combina, não. Ó, umas luzinhas. Aí, luzinhas, tudo bem, gente. As luzinhas. Eu acho que o que eu montei ficou muito top. Eu acho que tá bom. Só falta escrever ali. É questão de opinião. Eu acho assim, né? A gente... Ó, coloquei umas velhinhas. Umas velhinhas. Deixa eu ver se tem mais coisa. Gente, eu acho assim... O essencial, a gente já colocou, né? Você precisa escrever a placa, Fico Bebe. A placa, ela tá branca. Ah, não. Eu vou escrever ainda, palma. Gente, eu acho que assim... A entrada e tudo mais, acho que já tá bom. Não precisa de mais nada. Tá ótimo, né, Sandy Blocks? Tá perfeito. O que a gente escreve aqui? Felizes pra sempre? Felizes pra sempre. Sandy Blocks, você é incrível. Não, eu acho que não. Só feliz pra sempre. Agora, vamos correr pra casa. Vamos, vamos. A hora tá começando. A hora vai chegar. Por que você colocou a planta rosa aqui? Por quê? O que eu pensei nisso? A planta é rosa. Foi nisso que eu pensei. Desisto. Vem, agora a gente vai pro momento mais aguardado, gente. O look de casamento. Não é, Sandy Brocks? É, eu posso ir de pijama? Não. Vem, vem. Não, a gente tem que tomar... Você vai tomar um banho que você tá muito fedido. Eu vou tomar um banho lá embaixo. Porque tem banheira. Aqui onde eu fui tomar banho não tinha barra. Ah, meu filho, agora você que luta. Você espere o seu momento. Eu já tô lavando aqui, ó. Tô tomando meu banho também. Tô tomando meu banho. Tô de boa. Ó, gente, agora... Seguinte, você não pode ver a noiva antes de estar pronta, né? Você quer que eu feche os olhos? Porque eu tô vendo sua tela. É verdade, isso é um bom ponto. Mas, ó... Então vamos ler em cima pra gente se arrumar juntos. Então tá bom. Cadê você? Tô aqui em cima, tchau. Ah, eu também. Só que eu tô relaxando na banheira. Entendi. Você tá aí já tem um tempão. Seguinte, gente, tá de noite. Vou deixar que fique de noite ainda. Tô no meu server aqui. Então vou parar o tempo. Tá, vamos lá, Sandy Brocks. Tamo aqui. Beleza. Gente, eu tô muito animada. Eu acho que eu acabei bonitinho, ó. Vai lá. Ai, querida. Vou colocar um laço. Esse cabelo não ficou bom. Eu vou mudar o cabelo. Gente, é porque esse aqui não ficou bom com laço. E eu quero um laço que eu acho que fica muito bonito. Olha, gente, que gracinho. Obrigado. Não, mas eu não gostei. Deixa eu ver um outro cabelo. Um cabelo diferenciado. Ai, esse não ficou bom. Tá bom. O que você achou desse? Linda, Viku Baby. Linda. Parece muito bonito. Ai, você ficou muito bonito com esse terno branco. O pessoal está comentando isso também. Ai, que fofinho. Gente, quem também gostou? Ai, eu amei, Sandy Brocks. É. Muito fofo. Gente, eu tô preparando aqui. Vocês viram como é difícil. Tô colocando um monte de coisa, gente. Colocando assim, white, white, white. Porque a noiva, ela usa roupa toda branca, né? Sandy Brocks. O noiva era pra ser um terno preto? Era. Não, mas hoje em dia tem muitos que estão usando. É comum. Tá na moda, terno branco. Ai, olha como eu tô chique. Ah, ficou bonita. Ficou bonita. Gostei. Ai, eu gostei também. Gente, o que vocês acharam do... Ai, Sandy Brocks, gente, tá muito bonito. Eu gostei, eu gostei. Ai, eu amei. O que nós trouxeram de 0 a 10? Eu acho que você pode fazer isso na vida real. É isso aí, gente. É isso aí. Então vamos continuar. Vestidos na vida real devem ser 5 milhões de reais, Dico Baby. Então você vai fazer por sua vida? Então vamos continuar o vídeo, galera. Ai, tem que ter as flores, Sandy Brocks. As flores, as flores. As flores, ó. Eu vou usar flor rosa porque... Pode ser. Você sabe que eu amo flor rosa. É, rosa e flor rosa. Aí. Entendeu, né? Aí. Tá, vamos lá. Gente, seguinte. Flor tá aqui na mão. Nossa, a gente tava muito chique. Meu Deus do céu. Vamos embora, então. Pro nosso casamento. Bora. Primeiro entra o noivo e depois a noiva, né? Tá, mas vamos ir de limousine. Gente, esse aqui, ó. Depois a gente podia fazer um casamento pra galera... Pra galera vir ser os nossos convidados. Gente, vocês tem os nossos convidados no nosso casamento? Quem inteirinha já comenta aí, hein? Nosso Sandy Block. Tá bom. Eu depois entrar depois. A igreja cabe bastante pessoas, gente. Então vocês sentariam no banco da igreja? Ó, vai você primeiro e depois eu, tá bom? Ai, filha, gente. O Sandy Block, peraí, 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 vai. Gente, eu vou acompanhar com a câmera aqui o Sandy Block. Lá vem o noivo. Bateu a cabeça. Bateu. Ai, que lindo esse noivo. Ele é a noiva. Ai, agora eu vou esperar a noiva. Sou eu, gente, a noiva. Ela é a noiva e eu sou a noiva. Vocês estão me enxergando muito assim, não. Eu canto, pode deixar que eu canto. Lá vem o noivo. Bato da de branco. E o cabelo mal feito. E o dente sem. Vamos embora, gente. Aqui é dois. Tá casando. Vamos embora. É no passinho que a noiva vai. É no passinho. É no passinho que a noiva vai. Gente, eu acho que eu entrei no estilo. Sandy Block entra meio sem graça. Pronto. Pode vir na noite. Pode vir. Vamos dois na TV, uma dança. Na 10. Ah, tiraram. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não sei como você vai fazer isso de vestido, não. Eu também não. E eu com essa calça aqui, ó. E rasguei a calça. Rasguei a calça. Rasguei a calça. Não, Sidbox. Ó, a 12, a 12. A 12 é mais de bonha. Gente, a gente tá tão bonito. A gente tá do estilo. Agora é os votos, né? Que fala. Os votos. Eu voto em mim para melhor noivo. Não, não é assim, não. Não é assim, não. Errei, errei. Eu prometo te amar. Mas tem que parar de dançar. Ai, verdade. Para de dançar, moé. Para de dançar. Gente, tem que parar de dançar. Eu falei com vocês, gente. Parar de dançar. É isso. Ó, eu prometo te amar para sempre. E você tem que me dar muito hambúrguer. Não é assim, não. E pizza também. E sorvete. Não é assim, não. Eu acho que... Aceitou! Aceitou! Com essa condição. Eu, Tending Vlogs, prometo que vou amar a Vico Baby. Se ela me der, era um milhão de reais. Eu aproveitei. Mas você me der todo o chocolate do mundo. Não, não é bem assim, não. Mas eu aceito. Eu aceito o casário que eu vico Baby. Olha, a gente depois aqui tem a Lua de Mel, né? Só que assim, a gente podia pensar que tem que você me levar, sabe? Para uma mansão. Uma coisa bem de luxo. Eu estava pensando na área mais debaixo da ponte, sabe? Que o aluguel está mais em conta, sabe? Debaixo da ponte é um bom local. Não, meu querido. De jeito nenhum, tá? Você está me compreendendo? De jeito nenhum. É isso mesmo, galera. A gente depois daqui, vamos embora, que eu quero mansão e arco. Mas isso para outro vídeo, galera. Porque a gente vai ter muito claro que a gente faz a continuação. É depois, é depois. Ó, gente, terminou o vídeo. A gente vai viajar, vai curtir aqui. Vai para o aeroporto, viajar e tudo mais. Mas, gente, adorei. Você gostou de casar comigo? Eu gostei. Você gostou? Que lindo! Adorei, adorei sim. Adorei sim. Eu adorei. Estou brincando. Você falou que me amava. Eu te amo, eu te amo, Vico Baby. Então faz o coração. Que fofinho! Gente, quem gostou do casamento, já deixa muito like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E compartilha para toda a demanda. É isso aí, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um mega beijo gigante aqui da Vico Baby. E do Seiden Blocks. E vamos! Tchau! Tchau! Tchau!